No Tag de Volta aí, gurizada, vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre uma polêmica, isso mesmo, uma polêmica que aconteceu aí com o jogador Jean-Pierre ou mais precisamente com o pai do jogador Jean-Pierre. Alguns já devem ter visto aí nas mídias o que aconteceu, mas eu vou resumir o que aconteceu e o que está acontecendo, beleza? Jean-Pierre perdeu a titularidade para a final da Copa do Brasil e o pai dele, do Jean-Pierre, o Eduardo Corrê, ele gravou um vídeo que foi público, saiu para todo mundo, todo mundo começou a compartilhar, onde ele falou algumas coisas aí para o Renato Portaluppi, para o treinador do Grêmio, onde ele reclama por alguns motivos, né? Principal deles porque o Jean-Pierre aí não foi o titular, não foi aproveitado pelo treinador Renato para o jogo da final contra o Palmeiras e pelo fato de que o Renato supostamente não tinha treinado o time para a final. Então eu vou mostrar o vídeo, vou falar sobre ele e também vou mostrar o que está acontecendo, o que o Grêmio tomou de atitude, se tomou alguma atitude e também o outro vídeo que ele liberou aí sobre esse assunto. Mas antes eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, então eu espero que vocês baixem esse aplicativo agora, o link está na descrição e por que vocês devem baixar esse aplicativo. Gurizada, nesse aplicativo vocês conseguem acompanhar as notícias, acompanharem os jogos de qualquer time de futebol do mundo e também assistir os jogos da Ligue 1, que é a liga francesa e da Bundesliga, que é a liga alemã. Mano, tudo isso vocês vão conseguir assistir e acompanhar direto no seu celular e de graça. É só baixar pelo link que está na descrição que vai ser totalmente grátis. Mas então, gurizada, antes de eu falar o que de fato aconteceu, o que está acontecendo, eu vou mostrar para vocês o vídeo, vamos acompanhar aí o que foi dito pelo pai de Jean-Pierre. É, gurizada, esse filho do Renato acabou com o nosso time. O Grêmio foi para Atibaia quinta-feira, foi para passear, porque em nenhum momento o Renato treinou o time titular. Só foram para passear, para brincar, em nenhum momento o time titular foi treinado, foi montado. Então vocês viram ali as palavras que foram ditas aí pelo pai de Jean-Pierre, indignado, falando que o Renato não tinha treinado o time, porque também ofendeu, acabou ofendendo aí o técnico Renato. O Néstor Renato deu uma entrevista aí para a Rádio Pachola, inclusive a Rádio Pachola é parceira do canal, a Rádio Pachola, então quem não é inscrito lá, se inscrevam. O Néstor Renato deu uma entrevista para a Rádio Pachola e uma das coisas que ele respondeu, uma das questões foi de fato aí a situação do Jean-Pierre, onde ele disse o seguinte, Então foi isso dito aí pelo Néstor Renato, que é o jurídico do Grêmio, né, para quem não sabe, que o Grêmio vai tomar as cabíveis medidas, né, para essa situação. Porém, saiu um outro vídeo do pai do Jean-Pierre se desculpando, que eu vou mostrar agora também na sequência para vocês. Boa noite, especialmente ao senhor Renato Porta-Lupo, treinador do nosso querido e amado Grêmio Futebol Porta-Alegre. Ontem, apesar da noite infeliz perdemos, e da noite trágica que foi a postagem do meu vídeo, que eu fiz em um grupo de amigos, que vazou, rodou o país, né, no qual, num momento que eu perdi a cabeça, como, vou ser sincero, como qualquer torcedor normal. O peso é que eu sou pai do Jean-Pierre que joga no Grêmio, e eu acabei por proferir palavras de baixo calão. Eu xinguei o treinador, senhor Renato Porta-Lupi, isso não condiz com a minha pessoa, e nem tem terceiros envolvidos também, né, foi um vídeo muito triste, infeliz, né, e eu acabei por prejudicar o meu filho, que não tem envolvimento nenhum e nem sabia muito menos de nada, né, do meu vídeo. Ele foi pego com muita surpresa, tá totalmente chateado comigo, eu entendo ele, né, perfeitamente, a única coisa, né, perdão, meu filhote amado Jean-Pierre, acabei por te prejudicar, né, em nenhum momento quis prejudicar o treinador, seus companheiros, aqueles, aquela coisa do torcedor, no tesão ali, né, da partida, e eu ontem estava confiante que nós iríamos virar, infelizmente acabamos por não virar, e no momento de infelicidade eu poderia ter proferido outras palavras que não fossem aquelas, né, infelizmente acabou saindo. Então esse foi o vídeo que o pai do Jean-Pierre, cara, no meu ver ele leu, né, mas de qualquer forma, lendo ou não lendo, ele se prodificou a gravar, de fato, não sei se alguém escreveu pra ele, ou se ele escreveu e quis ler pra não esquecer de nada, mas de fato ele se desculpou e disse que o Jean-Pierre não tem nada, não tem nada a ver com isso, e cara, eu acredito, eu acredito de fato que possa ter sido isso, até a gente viu ali naquele vídeo, mano, vai ser um vídeo mesmo que ele postou assim num grupo de amigos e obviamente não ia querer que vazasse algo como foi feito dessa forma, né, que saiu proliferando nos grupos, nas redes, no Brasil todo, virou notícia, então ele não ia querer um vídeo assim, principalmente falando do Renato, né. Infelizmente, né, galera, infelizmente ele foi muito, mas muito infeliz aí nessa colocação, nesse vídeo, mas também não dá pra crucificar o Jean-Pierre que não tem, no meu ver, nada a ver com isso. Renato colocou ele no banco, viu que não tava preparado pra essa partida, né, mano, não faz sentido o pai do garoto ir lá e chamar ele do que ele chamou, né. Então, no meu ver, cara, vida que segue, de repente algum tipo de, uma multa, uma punição, algo leve, mas mandar o cara embora, acabar com a carreira do guri, sabe, também não, no meu ver, não é caminho. Ele levanta a cabeça, seguir o baile e que isso tenha servido de lição, não só pro pai do Jean-Pierre, mas pra qualquer outro empresário ou algum outro parente de algum jogador que for pensar em fazer algo dessa forma, né, gravar um vídeo, sem ter a noção de que isso pode viralizar e queimar a imagem do jogador. Beleza? Então isso aí, a polêmica está esclarecida, não tivemos ainda a resposta do Grêmio, de fato, né, o que eles vão fazer de fato. Acredito que vai ser mesmo uma punição ali interna, algo resolvido internamente com o jogador, com o pai, e era isso. Beleza? Mas nada, se inscreva no canal, deixa aquele like. É isso aí, tamo junto. Abraço! E aí E aí E aí E aí